Estamos de volta com o programa Movimento, diretamente de Piracicaba. Estou aqui com o Rafael Tomé, que é dono da escola de dança, que tem vários ritmos, mas dentro de todos os ritmos que ele tem aqui, que é um cardápio, é uma variedade, não é o cardápio de massa que eu sei que ele gosta, é o cardápio de bolero para vocês hoje. Eu fui para o intervalo falando qual a sua maior dificuldade em relação à dança, e agora eu quero saber. Na verdade, a minha maior dificuldade, o meu maior desafio, eu acho que foi dançar. Porque às vezes... Você era duro? Muito. Então sua esposa sofreu? Olha, ninguém da minha família sofreu, na verdade ela aprendeu comigo, então não sofreu tanto. Mas ninguém da minha família tinha essa coisa de dançar. E nem eu soubesse que um dia eu podia dançar, quanto mais ensinar. Então assim, às vezes os alunos, eu conto as histórias, os alunos acham que é história de pescador. O pessoal tem dificuldade, e eu falo assim, olha, dificuldade é normal para todo mundo. Eu também já tive, ah, até parece. Eu falo, não, todo mundo passa por certas coisas. Então eu acho que o maior desafio foi eu dançar. E você ter que sair da sua cidade de Natal, que você nasceu aqui em Piracicaba, de ter que sair para aprender a dança em outros locais. Isso foi difícil no começo? Difícil e caro. A gente aqui do interior, a gente paga muito caro em formações, né? Depois que a gente acaba, tem alguns parceiros, alguns amigos, principalmente em São Paulo, que lá eu acredito que é o polo dos profissionais, assim, de alto gabarito, como no Rio de Janeiro. Mas eu acho que em São Paulo você encontra de tudo. Tem profissionais, assim, todos os ritmos, todos os gostos e todos altamente gabaritados. Então tem alguns que a gente acaba tendo mais afinidade e acaba trabalhando com eles mais, assim, frequentemente. Então a gente vai encerrar esse programa de hoje? Não, não, meu produtor tá falando ali que a gente não vai encerrar o programa de hoje. Porque vocês vão conferir agora tudo sobre o bolero, só que na prática. A gente vai encerrar o programa de hoje. 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 A gente vai encerrar o programa de hoje.